Hoje nós vamos falar sobre negociação, técnicas de negociação para a atuação do corretor de imóveis. Deixa eu só pegar aqui. O que é negociação? Quem pode imaginar o que vem a ser negociação? Negociação é um conjunto de ações e práticas e estratégias de pessoas com opiniões divergentes que se retratam em uma solução de convergência. Então, eu tenho pessoas com interesses e necessidades e posições diferentes que passam por um processo, um procedimento, uma série de ações que vão ter uma ação convergente, uma mesma ação. Então, eu tenho situações e pessoas diferentes convergindo por uma situação parecida e objetivos diferentes. Existem diversas espécies de negociação. A coerção, que na verdade não é, não existe muita negociação, porque é a imposição extrema de uma vontade de um sobre o outro. É como se fosse a escravidão. Na verdade, eu imponho a minha vontade sobre o outro de forma que o outro não possa ter nenhum tipo de opinião. O compromisso, que eu costumo lembrar aquela passagem bíblica, onde as pessoas têm que dividir a criança. Então, cada um cede uma parte e divido, metade fica para você, metade fica para outra pessoa. A barganha, que nós falaremos bastante, que é a barganha posicional, ou seja, uma série de estratégias de imposição de uma vontade sobre a outra. Lógico que, considerando a opinião do outro, que é diferente da coerção, na barganha, eu uso de estratégias para estar impondo minha vontade sobre a outra pessoa. e a negociação estratégica por princípios, que é o que nós vamos estar vendo mais hoje, que é o que é hoje mais utilizado e que tem dado mais resultados. A negociação está presente na nossa vida muito intensamente. Hoje, nós comemos, dormimos, vivemos, respiramos e negociamos. A todo momento, nós estamos negociando, seja na nossa família, relação entre pais e filhos, no trabalho, o trabalhador, seu chefe, seu supervisor, existem negociações entre países, a ONU, e negociações com nós mesmos. Antes de nós negociarmos com alguém, nós também negociamos com nós mesmos. Nós decidimos entre uma ação ou outra, ou eu vou trabalhar, ou vou viver alguns minutos com meus filhos, enfim. A gente passa, antes de negociar com alguém, a gente também tem que se negociar com nós mesmos, com nossa consciência. Então, como vocês podem ver, a negociação está em presente muito da nossa vida. Não é só no trabalho. O trabalho é uma extensão da nossa vida toda. Eu acho que todos aqui gostam do que fazem, porque, para ser corretor de imóveis, ninguém é obrigado a ser corretor de imóveis. É corretor de imóveis porque gosta do que faz. Se gosta do que faz, toda essa atividade do corretor está presente na vida de vocês, como qualquer outra atividade. Então, a negociação, as técnicas de negociação, servem tanto para a nossa vida pessoal, como nossa atividade profissional. Hoje, a negociação é considerada um método estratégico. As pessoas usam estratégias de negociação para o desenvolvimento pessoal e profissional. Mas, se nós virmos no mundo hoje, a gente ainda não pratica bem as técnicas de negociação. Nós não negociamos bem. Principalmente porque existe uma carência de conhecimento. Nós nos preocupamos muito com o nosso jeito de negociar. Cada um tem seu jeito, cada um tem seu perfil de negociador. Mas, mesmo a gente acredita e não busca conhecer outras formas de negociar, nós não buscamos aprimoramento. Eu costumo falar que é o complexo de Gabrielão. Alguém já ouviu falar do complexo de Gabrielão? Ninguém? Você ouviu falar do complexo de Gabrielão? Então, fala alto para a gente. Eu não sei assim, eu não sei assim. Ou seja, a gente sempre está acostumado com aquele jeito. Não vou mudar. Deu certo até agora? Não é? Deu certo até agora, eu vou continuar. Mas, será que a gente não pode estar melhorando? Nós não podemos trazer mais lucros para a nossa atividade? Se nós saltarmos os olhos para as melhorias das técnicas de negociação? Muitas coisas a gente carrega dos nossos antepassados. Nós aprendemos muito com a nossa família. Nós carregamos coisas boas, mas também carregamos coisas ruins. E todo profissional de vanguarda sempre tem que rever seus conceitos. É importante que vocês saibam que o profissional de vanguarda, ele sempre está se autoavaliando. Depois dessa palestra, com certeza eu vou estar me avaliando o que foi positivo e o que foi negativo. E também vocês, em todas as negociações, ou em todos os negócios que vocês oportunizarem, vocês também têm a missão de estarem se autoavaliando. Então, é importante vocês aprenderem técnicas de negociação e aprenderem com a experiência do dia a dia. Porque cada experiência é única. Não existem casos iguais. Então, muitas vezes as pessoas acham impossível aprender a negociar. Por quê? De forma diferente. Porque elas têm medo de sair da zona de conforto. Entra no complexo de Gabrielão também. Isso tudo está relacionado. Ou seja, eu sempre fui assim, sempre vou ser assim, não preciso mudar. Mas será que é assim? Será que se nós pretendermos crescer na nossa atividade, nós vamos nos ater a fazer sempre o que nós fizermos ou nós precisamos mudar? O crescimento está atrelado às mudanças que a gente faz na nossa atividade. E por isso que é importante a gente estar saltando os olhos, olhando para técnicas de negociação, para como a gente pode crescer dentro da atividade de vocês, que, se não é 100%, é 99% negociação. Como tudo na vida. Mas antes de falar sobre técnicas de negociação, a gente vai falar sobre conflito. Entendem conflito como problema. Todo corretor de imóveis, quando está exercendo sua atividade, tem um desafio na mão. Fala assim, Benê, eu preciso vender esse imóvel. Eu tenho três meses para vender esse imóvel. Trago o meu problema para você resolver. Benê, faz um ano que eu não consigo alugar esse imóvel. O que eu posso fazer? Ou seja, nós somos agentes de solução de conflitos? Não somos também? Nós não somos pessoas que oferecemos solução para as outras pessoas? Então, a gente tem que entender o que é conflito. Aliás, pergunto a vocês. Hoje vocês vão estar participando junto comigo dessa palestra. Eu não vou estar aqui falando sozinho. Então, eu vou estar perguntando para vocês algumas coisas e a gente vai estar interagindo um pouco. Palavra conflito, que vem à mente de vocês. Deixa eu ver. Alguém quer estar falando? Primeira palavra que vem à mente de vocês sobre conflito. Guerra. Quem falou? Guerra. Quem dá mais? Confusão. Desconforto. Discórdia. Quem dá mais? Dificuldade. Dificuldade. Divergência. Divergência. Quem mais? Atrito. E quanto tem atrito na área imobiliária? Quanta guerra tem? Quanta divergência tem? Como eu disse para vocês, vocês são agentes de solução de conflitos. Mesmo sem, muitas vezes, se dar conta disso, vocês são agentes de solução de conflitos. Vocês oportunizam felicidades e resolvem problemas. Eu acho que não tem lugar mais rico um problema do que uma imobiliária. se a área de locação é incrível, não é? É o chuveiro que está pingando, é a torneira que está pingando, uma infiltração aqui, acolá. Não é verdade? Não é isso? Então, vocês são agentes de solução de problemas. Vocês acabam sempre tendo uma grande divergência, um grande conflito. Mas será que conflito é só isso? Quando a gente... A primeira imagem que a gente tem de conflito, a gente pensa nisso. Guerra, erro, ódio, impasse. Outros sinônimos que a gente levantou aqui, vocês disseram para mim. Mas será que conflito é só isso? Essa é uma visão, até muitas vezes muito negativa sobre o conflito. Porque o que propõe esses adjetivos ou essas alcunhas que vocês disseram sobre conflito? Propõe o fim de um relacionamento. Ou uma catástrofe. Se eu falo que existe uma guerra, uma confusão, uma divergência, um desastre, a gente fala em termos negativos. E aí a gente resolve o conflito? Se nós pensarmos que é o fim... E a gente acaba vendo isso de forma até preconceituosa. Conflito representa um insucesso. Todas essas palavras que vocês disseram aqui falam sobre, retratam o insucesso de uma negociação. E as palavras têm poder. Já muito se diz isso. As palavras têm poder. Então, muitas vezes, a gente acredita que o conflito é o fim de um relacionamento. Ou o fim de uma relação, ou o fim de um desastre. Uma divergência que não pode ser resolvida. Agora eu faço sempre essa pergunta e ninguém me responde diferente. Quem gosta de ir na delegacia aqui? Quem gosta de ir no fórum aqui? Acho que é só advogado que gosta porque é a atividade dele. Mas ninguém gosta de ir na delegacia e ninguém gosta de ir no fórum. Não é mesmo? Ninguém gosta. Por isso que eu falo que a gente, além de ter uma visão nefasta, pejorativa de um conflito, a gente também faz uma análise preconceituosa dos conflitos e das pessoas que estão em conflito. E aquela pessoa ali, aquele cliente ali, que cliente complicado, e aquela pessoa lá é barraqueira. Não é assim que a gente fala? Maganini. A ida ao acordo é a última esperança de se resolver o conflito de uma forma diferente. Que normalmente se pensa assim, mas é lógico que existem outras maneiras amigáveis de resolverem os conflitos. Mas, dentro do senso comum, a gente vê como só vai gente barraqueira, gente complicada e problema para o fórum, para a delegacia, não é mesmo? Não é isso? Será que é isso, pessoal? Na verdade, isso mostra o quanto nós não sabemos resolver conflitos. Porque se a gente vê isso como o fim de um relacionamento, ou de uma forma preconceituosa, a gente mostra como a sociedade está despreparada para solucionar seus problemas. Não é mesmo? Por isso eu digo para vocês que o conflito deve ser visto de uma forma mais positiva, como uma oportunidade de mudança e oportunidade de crescimento. O conflito não é o fim de um relacionamento, ou não é o fim de uma negociação, mas sim o início dela. Já diziam os grandes autores, principalmente os da administração. que o homem vale mais ou tanto quanto as condições que ele tem de resolver problemas. Onde que estão os maiores problemas? Dentro da imobiliária. Ali, vocês recebem problemas todos os dias, desafios todos os dias. E quem vai... E que imobiliária que vai ter sucesso ou que homem vai ter mais sucesso? Aquele que tiver condições de solucionar seus problemas. Por isso que é importante que vocês saibam técnicas de negociação. E nós não sabemos. Normalmente, a gente aprende e herda tudo o que vem do antepassado. A parte boa e a parte ruim. Então, na verdade, o conflito é apenas a síntese de divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas. Agora, eu não posso mais ver aquela pessoa, entre aspas, barraqueira, complicada, como alguém ruim. Sim, alguém que tenha uma opinião divergente sobre determinado assunto. A ideia é que temos que uma outra pessoa esteja atrapalhando nossos interesses e metas. Ou seja, eu falo que o cérebro humano é um grande cenário teatral. Cada um de nós tem um palco de teatro dentro da cabeça. Cada um de nós tem percepções diferentes sobre determinada situação. Já dizia uma música que fala que tem várias formas de se ver o mesmo quadro. Tem várias formas de se ver a mesma realidade. E toda vez que existe um conflito, existe uma falsa percepção de que a outra pessoa está criando embaraço. Ela vai querer pôr água no nosso chope. Ela quer atrapalhar a nossa vida. Quando a gente trata de uma situação de inadimplência de aluguel, a gente vê realmente isso. Ou seja, o proprietário do imóvel vê aquela pessoa como um impeditivo para que ele possa estar exercendo a sua atividade. Então, dentro das relações imobiliárias, a gente percebe muito isso. Na nossa vida pessoal também, dentro das nossas relações, o corretor de imóveis é alguém que é muito bem relacionado ou que trabalha com relações pessoais, interpessoais, todo dia, 24 horas por dia. Às vezes, até de madrugada. Não é raro saber que, mesmo de madrugada, a gente, às vezes, tem que pagar incêndio. Pelo menos, na minha atividade, a gente tem que pagar incêndio. Acho que grandes empreendimentos imobiliários também, num despejo, ou, enfim, até de madrugada, vocês podem estar trabalhando. Então, vocês resolvem conflitos diaturnamente, tratam com pessoas diaturnamente, e isso pode ser melhorado através de técnicas de negociação. Algumas técnicas de negociação. A ganha-perde, onde uma das partes utiliza seu poder e se impõe. É o caso da barganha posicional. Ou seja, nós aprendemos da sociedade a usar uma linguagem de imposição. Nós temos o costume de saber, e o próprio poder judiciário faz isso, ou seja, a imposição de uma decisão sobre outra pessoa, ou a imposição de uma vontade sobre outra pessoa. E quem tem filho aqui? Quem mais? A maioria tem filhos aqui, já pediu para que ele fizesse alguma coisa e ele fosse fazer na mesma hora? Não, né? Às vezes depois. Por quê? Ninguém faz nada obrigado. Ninguém pede para um ser humano fazer alguma coisa. Faça isso, ele não faz. O ser humano age de uma forma contrária, contraditória. Então, se você impuser suas vontades perante a outra pessoa, a pessoa pode fazer por obrigação, mas, com certeza, um dia ele vai descumprir aquilo lá. Porque não é da vontade dele. O ser humano funciona por convencimento, não por imposição. Tem o lado bom do ganha-perde. Deixa eu voltar aqui. Tem o lado bom do ganha-perde. Numa situação de urgência, numa situação de calamidade, é lógico que a gente tem que tomar providências drásticas. Mas só nessas situações. Só nessas situações. Perde e ganha. Uma das partes abre a mão de sua posição. Existe mesmo aquele negociador com Tomás que impõe a sua vontade, que ganha a negociação, entre aspas, mas também tem aquele que cede. Cede demais a ponto de não saber nem apresentar quais são os seus reais interesses e quais são as suas reais vontades. Aí também é ruim. Ou seja, eu não posso também tanto impor minhas vontades, porque eu vou gerar um descontentamento e uma conduta contrária, mas também eu não posso ceder demais. Não é mesmo? Então, existem esses dois contrapontos, essas duas contrariedades. Aquele que impõe as vontades sobre o outro e aquele que cede demais. Mas tem o lado positivo do perde e ganha também que, em algumas situações, para quebrar o gelo ou para aproximar a pessoa, eu faço pequenas concessões. Estou apresentando situações para vocês de meio termo. Então, estou trazendo o lado drástico, o lado extremo, mas também algumas situações onde esses estilos de negociação podem também ser úteis. O perde e perde, ou seja, as duas partes cedem. muitas vezes, voltando ao exemplo dos filhos, numa situação de desgaste e enfrentamento, briga, desentendimento, agressões, o que cada parte faz? Cada um vai para o seu canto, esfria a cabeça e volta a conversar. Isso também é muito útil, numa situação de grande desgaste, que normalmente não é a regra das relações imobiliárias. as relações imobiliárias têm outro perfil, não é de grande desgaste, muitas vezes. Mas, se houver grande desgaste, o tempo, é necessário o tempo. O tempo é indispensável para muitas coisas, imprescindível na negociação. E, finalmente, o enfoque da negociação por princípios, ou seja, o ganha-ganha. Eu não imponho minha vontade sobre o outro, porque o outro, um, eu vou ganhar e o outro vai perder, e quem perder não vai cumprir. Eu não cedo demais a ponto de perder para que o outro ganhe. Mas, a gente busca situações ou uma técnica de negociação onde eu ganho e você ganha. Então, essa é, hoje, a estratégia que mais funciona nas técnicas de negociação. Negociação por princípios ou a chamada negociação ganha-ganha. busca-se atingir o acordo atendendo os seus interesses e necessidades das pessoas envolvidas. Quais são os reais interesses das técnicas de negociação? Na substância da negociação, ou seja, no sucesso da negociação, e no caso de vocês, é a conquista de um aluguel, a venda do imóvel, a venda do empreendimento imobiliário, não é isso? e a manutenção da boa relação de amizade com o seu cliente, no caso, ou com outro negociador ou com o seu cliente. Então, o que busca quem vai negociar? O objeto da negociação, o sucesso da negociação e a manutenção da clientela. Aquele sujeito que tem 50, 60, 100, 500 imóveis e que está lá com o cliente de vocês e que tem para aluguel ou para a venda desses imóveis. O que se busca? A fidelização de clientela. Certo? E nessa situação de barganha, voltando a falar sobre barganha, muitas vezes o objeto da negociação, quando a gente quer impor e gera todo aquele desgaste ou aqueles conflitos que nós enunciamos aqui, o que acontece? A gente começa a ver o outro negociador ou outra pessoa do lado como alguém que impede o seu problema, impede a realização desse negócio. Então, a gente leva para o lado pessoal. Quantas vezes na nossa vida aquela pessoa lá está me impedindo de realizar aquele negócio? Nossa senhora, tem uma família que é proprietária do imóvel, vai se dividir o imóvel, mas apenas um está trazendo problemas. Muitas vezes a gente acaba focando na pessoa e esquecendo do problema. Então, por isso que é importante a gente separar as pessoas do problema. Às vezes, dentro do calor das negociações ou do conflito, isso é uma tarefa extremamente difícil, porque a gente se irrita, a gente fica, sai da nossa razão por essa situação. E, muitas vezes, na família isso acontece, ou mesmo nas atividades negociais. mas é importante você manter a razão, analisar o problema, separando a pessoa do problema. Ela também está ali sobre emoção e também está ali aflita por muita coisa. Então, é por isso que é importante ter um olhar objetivo. Qual é o problema? Não tem a ver com a pessoa. Vamos analisar o problema separando do lado pessoal de cada um. Então, a barganha posicional vem estimular ainda mais a confusão da relação pessoal com a substancial, pois envolve imposição de vontades. Volto a falar porque é isso que mais acontece. Eu imponho vontade sobre outro. É importante lidar com as emoções de uma forma separada do objeto da negociação. Procure lidar com problemas pessoais, com percepção e comunicação. O que acontece muitas vezes num conflito? O gelo, ninguém fala com mais ninguém. Ou seja, a primeira consequência de um conflito é a ausência de diálogo. Não é isso que acontece? O que nós fazemos nessa situação? Tomamos a iniciativa. De uma forma empática, amigável, a gente reestabelece o diálogo. Então, isso acontece muito na vida da gente, e nas atividades negociais também. Com percepção, observando a reação do outro. Importante sempre, depois nós vamos falar aqui, considerar o lado do outro. Essa situação pode ser contornada através de uma conduta contrária àquela percepção equivocada. Ou seja, a pessoa vem com agressão, abaixa a voz, presta atenção, dá um espaço de tempo para a técnica do silêncio. Já ouviram falar da técnica do silêncio? Já ouviram falar da estratégia do silêncio? Quando alguém vem discutindo com você, dá um silêncio. Ou quando as pessoas estão falando muito alto, dá uma pausa. Com certeza, as pessoas vão olhar para você e vão prestar atenção em você. E aí, você pode trabalhar essa negociação de conflitos. Pessoas e problemas, duas facetas distintas. Esse é o tema que a gente está falando. É importante demonstrar a outra parte que pode também participar da negociação. Ou seja, estabelecer uma relação de trabalho numa barganha. O que acontece normalmente? Eu não quero conversar com outra pessoa, simplesmente, eu imponho a minha vontade. Para que a gente tenha sucesso numa negociação, o que nós devemos fazer? Estabelecer uma relação de amizade, de parceria. Que time você torce? Você gosta de cozinhar? E aí, o assunto começa a fluir. E você começa a buscar quais as vontades daquela pessoa, quais são os reais desejos dela, o que ela gosta de fazer. Cria uma relação de empatia e tudo acontece de forma melhor. Tudo flui de forma melhor. Então, é importante conhecer pessoalmente quem está negociando que faz quebrar a possível desconfiança que essa pessoa tem na sua proposta feita. Corretor de imóveis quer ganhar dinheiro, não quer? Não é atividade de vocês, uma atividade lucrativa? Toda vez que você pressupõe uma atividade lucrativa e quer levar vantagem, gera uma desconfiança. aquele cara está fazendo aquela proposta porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer lucrar em cima de mim, não é isso que acontece? Ele quer lucrar em cima de mim. Aproximar, oferecer, no que se pode ajudar, é a grande chave para você ter sucesso na negociação. O negociador é aquele que oferece soluções, sejam elas quais forem. Esse é um princípio de técnica de venda, a regra básica de técnica de venda, ser útil. Tem um filme, eu adoro assistir filme e eu sempre uso nas minhas palestras, O Último Samurai. Quem já assistiu O Último Samurai aqui? Liderança com base no ofertar, na ajuda, no auxílio. As vendas também são assim. Negociação também é assim. No que eu posso te ajudar? Clientes de carteira muitas vezes vão na imobiliária porque tiveram uma discussão com a família ou com a esposa ou com a mulher no dia anterior. Será que não é interessante ouvi-lo? Muitas vezes ele precisa de alguém para desabafar. Isso pode até garantir mais negócios. Parece nefasto isso, parece absurdo, mas é o que realmente acontece nessas situações de carteira. Esses donos de imóveis, eles estão sempre na imobiliária de vocês. Parecem parte da família muitas vezes, não é verdade? E é importante que vocês saibam lidar com essas situações ouvir, servir, oferecer um auxílio. Uma carona pode gerar negócios. Não é verdade? Ai, meu Deus do céu, estou precisando ir comprar alguma coisa ali. Não, deixa seu carro aqui no estacionamento da imobiliária. Deixa eu te ajudar. Guarda seu guarda-chuva aqui. Coisas simples podem fazer a diferença. Pequenos detalhes. não se conquista clientes ou não se negocia com regras gerais. Ganha-se com pequenos detalhes. ao invés de posições interesses. Uma coisa é barganha posicional. Eu quero isso. Eu vou buscar isso. Normalmente, dentro das negociações, a gente analisa os interesses, as posições, mas a gente não investiga os interesses. Quais os reais interesses daquela pessoa? uma coisa é as posições, outra coisa são os reais interesses. O que realmente aquele cliente deseja? O que se busca? Muitas vezes, posições de divergência possuem interesses em comum. Muitas vezes, as pessoas estão brigando, mas elas têm o mesmo interesse. Muitas vezes, a gente acredita que, como a gente só olha as posições, a gente esquece. Ah, eles estão conflitando, não vão entrar num acordo. Mentira. grande equívoco. Se nós analisarmos, as pessoas têm os mesmos interesses. Há algumas situações e o acordo somente ocorre quando os interesses são contrários. Compre e venda. Um tem interesse de vender, outro tem interesse de comprar. Então, as negociações, muitas vezes, funcionam por interesses mesmo antagônicos. Por isso que é importante trabalhar a negociação com base em princípios e interesses e não nas posições, no que eu quero, no que se fala. E como eu identifico esses interesses? Porque muitos de eles estão escondidos, muitas vezes, escondidos nas próprias posições. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas o que a pessoa está sentindo? Qual a real necessidade dela? Como eu vou buscar isso? Quem já assistiu o desenho aqui? Todo mundo foi criança aqui. Quem já assistiu o desenho ou gosta de assistir o desenho? Todo mundo, não tem? Qual a palavra mágica para se entrar na passagem secreta? Quem sabe? Quem lembra? Aquela palavra tem a passagem secreta, aquela muralha intransponível, mas tem uma passagem secreta. Qual é a palavra mágica? Quem se lembra? A Abra de Sésamo. A Abra de Sésamo. Realmente. E qual é o Abra de Sésamo na negociação? Por quê? Ou por que não? Por que ou por que não justamente são os Abra de Sésamo ou Abra Cadabra da negociação? Porque aí eu vou ter a condição de ouvir do outro quais são os seus reais interesses, quais são as suas reais necessidades. Aquela pausa do conflito, da barganha, eu quero isso, mas por que você quer isso? E aí você abre um canal de comunicação para entender quais são os seus reais interesses ou quais são as suas reais necessidades. identifique cada posição que o negociador está assumindo e pergunte a si mesmo por que está tomando aquela atitude. Você ouve e analisa. Por que ele está tomando aquela atitude? Toda negociação é uma análise crítica sobre determinada pessoa ou fato. Então, o negociador, o corretor de imóveis, ele tem que ter um olhar clínico, um olhar detalhista sobre o fato. Quanto mais detalhista ou mais treinado para eles identificarem os interesses ou as necessidades, ou quais as reais situações ali envolvidas, melhor, mais sucesso nas negociações, mais lucro e mais negócios. Então, você ouve e analisa. Quais os interesses mais poderosos nas necessidades humanas? Segurança. Quantas vezes o cliente te pergunta eu quero um lugar mais seguro. Eu fui furtado, fui furtado diversas vezes e quero um lugar mais seguro. Não é verdade? Bem-estar econômico. Esse é do cara do aluguel. Nossa, trabalhei minha vida. Minha vida toda conquistei cinco imóveis e agora eu quero complementar minha renda com esses aluguéis, esses imóveis. Bem-estar econômico. Um sentimento de pertença. A própria propriedade. Vocês sabem que tem muita gente que acha ou se convence de que adquirir imóveis é a melhor garantia. E é, de fato, muitas vezes. Passa o tempo, a gente está vivendo um boom imobiliário. Principalmente, Marília, o valor dos imóveis tem aumentado muito. Não é verdade? Então, com certeza, ter imóveis é um sentimento de pertença. Questões de reconhecimento. Ou seja, você fazer um bom negócio é contar que o outro reconheça a sua própria condição de ser humano, e controle sobre a própria vida. Um exemplo do controle sobre a própria vida. Meu primeiro imóvel. Quero morar sozinho. Quero sair do meu seio familiar. Quero ter minha vida independente. E assim, o corretor de imóveis lida com esses interesses. Ele precisa ter uma análise crítica sobre as posições, identificar as reais necessidades e os interesses das necessidades humanas. E assim ele consegue oportunizar melhores negociações, oferir maiores lucros e ter sucesso na sua vida profissional. Continuando. Estimule os clientes a falar dos seus interesses. Quanto mais ele puder se abrir com você, melhor para você. Mais eu vou conhecer essa pessoa e mais eu vou saber quais são os seus reais interesses e necessidades. Pratique a escutativa. Quando o marido ou a mulher vem te dar uma bronca, a gente pratica a escutativa ou muitas vezes entra num ouvido e sai pelo outro. Essa é a diferença de ouvir e escutar. Ouvir, você ouve simplesmente porque você está ali ouvindo. Aquele cara chato do seu cliente vai na sua imobiliária mais uma vez tomar um café com você. Ele não vai oferecer mais nenhum imóvel, mas ele foi tomar um café com você e você não aguenta ele falar a mesma coisa. Mas é importante escutá-lo, muitas vezes. Porque no dia seguinte ele pode trazer um imóvel para você administrar, alugar, enfim. Pratique escutativa. Escute atentamente enxergando não só a linguagem verbal como a não verbal. Um cruzar de braços, um cruzar de pernas, esboço de desconforto, isso tudo entra dentro da atividade negocial. Peça para que ele se abra para você poder identificar quais são os seus interesses e as suas necessidades. E considere sempre novas propostas. Na hora de negociar, a gente também se acomoda. Falei da zona de conforto para vocês. O complexo de Gabrielão. Mas é importante a gente também estar aberto a novas modalidades e novas ideias. Muitas vezes, aquele mesmo cara chato pode estar te trazendo uma grande ideia no dia de hoje. Vai lá tomar café com você todos os dias. Não é verdade? Não é? Melhor alternativa de negociação de acordo. Toda negociação tem que ter uma estratégia. lembra do tropa de elite? Que tem um que tem o treinamento do BOPE lá da equipe? O que o treinador fala? O capitão? Estratégia. Todo negócio tem que ter por trás uma estratégia. E chama melhor alternativa de negociação de acordo. É importante ter uma boa estratégia de negociação para que se defenda das adversidades e não assente uma proposta desvantajosa. Negociação é muito rica. Só se sabe como se começa e nunca como se termina. Não é verdade? Pode acontecer diversas situações. E quanto mais estratégia e mais planejamento se tem, melhor, mais sucesso a gente pode ter numa negociação. É importante não se afobar para não ser muito permissivo e se ceder a qualquer proposta. Ansiedade e negociação não combinam também. Por isso eu digo que o tempo é indispensável. Quando não se tem tempo, se tem poucas chances de sucesso numa negociação. Não é verdade? Vocês conhecem a história e eu sei que vocês conhecem esse fato. A Alemanha começou a perder a guerra quando tentou invadir a Rússia. Era um local inóspito, sem alimentos e com um frio enorme onde os alemães não estavam preparados para isso. Não havia planejamento. E o que os russos fizeram para aniquilar? Chegaram em algumas cidades onde os alemães estavam já arruinados e pegaram caminhões com alto-falantes e ampliaram o tic-tac do relógio. Fizeram pressão psicológica tão grande e tamanha que acabaram de aniquilar o exército alemão. Ou seja, o que acaba atrapalhando mais uma negociação é a pressão do tempo. Trabalhem com o tempo. Negociação é algo que se trabalha com o tempo. É importante saber isso. Porque quanto menos tempo nós tivermos, menos sucesso nós vamos ter em uma negociação. muitas vezes o corretor está sedento para eu faturar pela comissão. Isso também pode atrapalhar. Por isso que depois eu vou estar falando para vocês que nós temos que pôr no papel quais são nossos principais interesses que se busca naquela negociação. Ou estimular que o cliente faça isso, enumerar com ele. O que você busca? O corretor de imóveis é um agente que supre necessidades, sonhos e desejos. Eu costumo sempre comentar isso com o Maganini. Que nós atendemos necessidades, nós atendemos sonhos. A pessoa que vai comprar o primeiro imóvel tem o sonho do primeiro imóvel. Enfim, nós somos quem oportuniza isso. Nós somos garantidores do desejo das pessoas. Por isso que é importante com ele fazer um planejamento, porque, com certeza, isso vai proporcionar satisfação. Muitas vezes, as pessoas estão até um pouco equivocadas, e é importante que você se una a ele para fazer realmente esse exercício mental e pôr no papel. Outra coisa, o que acontece quando nós nos defendemos de uma barganha posicional? A estratégia do piso mínimo. Isso a gente usa muito, nós usamos muito, demais, a estratégia do piso mínimo. Quanto é o valor mínimo que eu posso vender esse imóvel? Ou quanto teto máximo que eu posso vender esse imóvel? Isso é bom? O que vocês acham? Nem sempre isso é bom. Porque, muitas vezes, quando nós estabelecemos um piso mínimo, um piso máximo, nós podemos engessar uma negociação ou inviabilizar essa negociação. Por isso, sempre é importante um valor médio ou um valor de referência externo. Muitas vezes, os conflitos ou um sucesso de uma negociação acontecem justamente pela discussão do piso mínimo ou piso máximo. Ah, aquele corretor não está valorizando o meu imóvel. É complicada essa questão de valia. O imóvel está há 200 anos com a família. Quanto vale realmente o imóvel? Existe um valor sentimental e um valor real desse imóvel. Não é mesmo? Acaba atrapalhando demais, não é verdade? E nós lidamos com desejos, interesses e vontades. Como trabalhar isso? E como vocês podem trabalhar? Meu amigo, aqui tem uma avaliação externa. Aqui tem um padrão externo. E aí, ele acaba, e isso acaba se resolvendo de uma forma mais tranquila, mais amigável. Porque quantas vezes os clientes reclamam que o corretor está avaliando abaixo o imóvel ou o comprador está falando, fala que o corretor de imóvel está superdimensionando o imóvel. Não, ele quer ganhar, ele quer ganhar o lucro dele, então ele está pondo lá no alto. Não é mesmo? Não é isso que acontece? Por isso que é importante ter um referencial externo importante, então, referencial externo. Por isso que eu disse que a gente precisa pôr no papel e identificar a melhor alternativa para a negociação no acordo. As perguntas. Quais são suas expectativas em relação à negociação? Quais são as suas alternativas? Quais são os rolos de possibilidades? E qual a sua melhor mana, melhor alternativa à negociação do acordo? Então, a gente precisa mesmo pôr no papel qual a nossa estratégia? Muitas vezes fazer isso com o cliente. Meu amigo, vem cá, o que você está querendo? Muitas vezes, quando você leva marido e mulher para ver o imóvel, a mulher está no quarto, na cozinha, e o marido está lá no fundo vendo a churrasqueira. Não é isso que acontece? Como cuidar desses interesses? Porque um gostou da churrasqueira e a outra não gostou do quarto. Ou uma não gostou do quarto, mas a churrasqueira é ótima. Não é? Então, é difícil conciliar essas situações. Somente com técnicas de negociação a gente pode estar fazendo isso. Por no papel, elencar. Uma mana desconhecida, uma melhor alternativa para uma negociação de um acordo. Gere insegurança? Demais. Eu não sei o que vai acontecer numa negociação. a gente só tem, como eu disse, só tem certeza de como vai começar a negociação. E como ela vai terminar, a gente nunca sabe. Quando eu recebo um cliente no meu escritório, eu sei do problema inicial, mas eu não sei o andamento desse problema. Eu só vou saber ao fazer, na conclusão. Quando você abre o imóvel, você não sabe o que vai encontrar lá dentro. Pode encontrar diversas coisas. Os corretores, vocês corretores, devem ter inúmeras histórias do que encontraram dentro do imóvel. Sempre temos que ter planos B. E não só planos B, planos C, planos D, planos E. Ou seja, quanto mais nós nos precavermos, quanto mais nós planejarmos, melhor a nossa negociação. Como eu disse, quanto maior a sua mana, maior o seu poder de negociação. é assim que a gente pode enfrentar grandes corporações, grupos de empresa, ou seja, mesmo que o grupo seja muito forte, a gente pode superar essa dificuldade, mesmo que a pessoa queira barganhar com a gente, se a gente tiver uma boa estratégia, uma boa mana, a gente tem condições de negociar com base em princípios e oferecer objetivos e sucesso para ambas as pessoas, para você e para o outro que está negociando. Então, com uma boa estratégia, com paciência, com técnicas de negociação, ouvindo necessidades, ouvindo desejos, ouvindo interesses, a gente pode se defender das maiores agressões dentro do universo negocial. Como eu disse, inventaram uma lista de providências se eventualmente não chegar o acordo. Negociação é 100%? Não. A gente tem que prever também se há um sucesso. Não é verdade? A gente tem que prever possibilidades se a negociação ou o acordo não ocorrer. Não é mesmo? E elencar possibilidades, definir estratégias e possibilidades com as partes, com aquelas pessoas envolvidas na negociação, ou você em relação à pessoa com quem você negocia. E tem até, a gente fala em administração, em brainstorming, ou como os brasileiros costumam dizer, toró de parpite. Já ouviram falar disso? E a gente pode fazer e deve fazer dentro da negociação também esse toró de parpite, que é elencar as possibilidades e as alternativas, e fazer uma ordem de preferência entre as alternativas que você elencou. E pôr em prática aquelas que forem mais interessantes. E selecionar a melhor das opções. Por isso eu digo que negociar é preciso. fazermos isso em 85% da nossa vida, se queira, talvez mais. Eu falo aqui, eu trouxe para vocês, no mundo dos negócios, na vida, cada problema é uma oportunidade. Como eu disse a vocês, vence, tem sucesso, tem prosperidade, o homem que tiver condição de melhor resolver seus problemas. Obrigado pela atenção, pelo bate-papo, foi uma experiência maravilhosa, espero que vocês tenham gostado dessa palestra. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. 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 Obrigado.